Atenção gente, no capítulo da novela Gênesis de segunda-feira, 31 de maio de 2021, mostra o epílogo do capítulo de sexta 28 de maio de 2021. Agar fica transtornada ao saber da gravidez de Sara. Palit convence a irmã a embebedar Ló. Mas saia dália cai na armadilha de Ismael. Sara vai até o quarto do rei. Prestes a agarrar Sara, Abimelec é surpreendido por Omar. Diante de Ló embriagado, Palit, encoraja Tameres a seguir com o plano. Alguns meses se passam e Sara fala que as mulheres não conseguem dar à luz. A dália delata Ismael para Agar. Ló fica horrorizado ao ver o estado de suas filhas. Novela Gênesis, capítulo de terça-feira, dia 01 de junho de 2021. O rei Abimelec tem um sonho. A dália faz um pacto com Agar. Agar se espanta com as palavras de Ismael. Sara se emociona com a decisão do rei Abimelec. Meses depois, Sara entra em trabalho de parto. Abrão apresenta o bebê Isaac a todos no acampamento. Ismael demonstra a sua maldade. Novela Gênesis, capítulo de quarta-feira, dia 02 de junho de 2021. Najla demonstra interesse em Gat. Abrão castiga Ismael. Isaac é circuncidado. Massa e Ismael brigam. Abimelec nota a ausência de Najla. Sara questiona Ismael. Gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo nas novelas da Record TV em primeira mão. E se estiver gostando da novela Gênesis, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Novela Gênesis, capítulo de quinta-feira, dia 03 de junho de 2021. Sara é firme com Ismael. O rei Abimelec se irrita com Omar. Sara manda Abrão fazer uma difícil escolha. Ismael culpa Sara pelo seu destino. Abrão encontra o rei. Omar reveleora. No deserto, Agar tentam parar Ismael. Novela Gênesis, capítulo de sexta-feira, dia 04 de junho de 2021. Massa surpreende Rafik e seus homens. Agar e Ismael são surpreendidos por um anjo. Abrão cela uma aliança com Abimelec. Omar implora pelo perdão de Leora. Nove anos depois, Abrão é surpreendido por Deus, que pede um sacrifício. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e apertar o sininho para saber tudo o que está acontecendo na novela Gênesis em primeira mão. E se estiver gostando da novela, responda aí nos comentários com a palavra gostei. Até o próximo vídeo. Fui. Fui. Obrigado.